E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Depois de uns diazinhos aí de folga, né, meio preguiçoso, tirei uns dias pra descansar, tamo retomando aqui. Eu gostaria de fazer com vocês uma espécie de um exercício de futurologia, até pra mostrar minha ansiedade com a volta das competições internacionais e ver as feras da natação nadando de novo, outro dia eu tava aqui pensando, quem serão os nadadores que vão brilhar nos próximos Jogos Olímpicos, que acontecerão em Tóquio, né, 2021, provavelmente em meados de 2021. Dizem que vão chamar Tóquio 2020, vão manter a data original no título dos Jogos de Verão, né, mas eles acontecerão ano que vem, 2021. Quem serão os nadadores que vão brilhar nisso? E aí eu resolvi fazer um vídeo. Eu vou dividir em dois blocos, vou fazer primeiro da natação feminina, depois vou fazer da natação masculina, né, e eu tava fazendo um levantamento disso e resolvi pôr isso em vídeo. Pôr isso em vídeo. Mas antes de começar a falar dos nomes, hoje, no caso, as grandes nadadoras que devem brilhar lá em Tóquio nos próximos Jogos, eu vou falar primeiro de algumas premissas, né, eu tô partindo de algumas premissas que eu espero que se confirmem, ok? A primeira premissa é que todos tiveram condições semelhantes de treino durante o lockdown e após o lockdown, quer dizer, agora que o pessoal tá voltando a treinar, eu imagino que todos os nadadores de nível internacional devam ter tido as mesmas possibilidades de treinar, de se manter em atividade, seja em casa, seja em ginásios fechados, sem usar piscina e depois retornando às piscinas. Eu tô imaginando que esses nadadores, todos os nadadores de nível olímpico, todos já, muitos deles já muito medalhados, eu imagino que eles tenham condições de manter níveis semelhantes de treinamento. Tô achando que é isso. Outra premissa básica que eu tô partindo é que não acontecerão lesões graves, pode acontecer, será uma intercorrência, e nem casos de doping. Às vezes cai no colo da gente uns casos de doping. Tô achando que não... Tô partindo da premissa que nenhum desses nadadores vão ser atingidos por isso. E a última premissa que eu tô partindo, óbvia, é que os nadadores conseguirão se classificar, conseguirão os tempos de classificação. Cada comitê olímpico nacional de cada país vai estabelecer as suas regras, só que às vezes as suas regras podem ficar meio esquisitas. Eu tô imaginando que todo mundo vai conseguir vaga, são nadadores todos, são muito bons, eu tô imaginando que todos conseguirão vaga. Tô partindo dessa premissa também, ok? E quais foram os critérios que eu usei pra isso? Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz essa previsão? Parti do nada? Olha, eu vou dizer aqui mais ou menos como eu fiz. Eu usei os resultados dos últimos Jogos Olímpicos, que foram no Rio 2016, já estão um pouquinho distantes, né? Mas eu usei também do Campeonato Mundial de Guangzhou, que foi o último que conseguiu se realizar em 2019, usei muito isso. Apesar que isso não significa muita coisa, existem até artigos que fazem essas comparações, né? Isso não quer dizer muita coisa. Mas eu não usei só isso, não. Não usei só os últimos resultados. Eu usei também o histórico esportivo, né? O histórico tanto quantitativo como qualitativo, né? Nadadores que já nadam há muito tempo, o número de medalhas, o número de boas colocações, e que tipo de colocações eles tiveram, e há quanto tempo eles competem, né? Também usei País e Cidade 7, lá os jogos vão acontecer na Ásia, Então, eu acho que os nadadores asiáticos vão... Os nadadores asiáticos vão dar um gás especial nisso, eu acho. Um dos poucos países que não aproveitaram a chance de sediar Jogos Olímpicos e fazer uma boa performance em natação, infelizmente, foi o Brasil. O Brasil não aproveitou a sua oportunidade. Toda a natação não foi bem. Toda a natação brasileira não foi bem nos Jogos do Rio de 2016. Já reclamei disso aqui, né? E a última coisa é o feeling pessoal. O meu gosto pessoal, um pouco da minha sensibilidade, um pouco da minha intuição. Uma coisa totalmente subjetiva, né? Então, os últimos resultados nos Jogos do Rio e em Guangzhou, o histórico esportivo, País e Cede, e o meu feeling pessoal. Se eu errar, a culpa é só minha. Mas a minha ideia com isso não é fazer uma futurologia precisa, no sentido de que esse nadador vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Não é isso. É vocês terem uma pequena lista de nadadores e nadadoras que vocês podem assistir a prova desse pessoal tranquilo que vocês vão ver feras nadando, né? Muito provavelmente serão medalhados e eles serão garantia de excelentes performances, excelentes performances. Estou falando das saídas, das viradas, chegadas, estilos muito competitivos, muito fortes, nadadores muito fortes e tal. Então, é uma listinha pra vocês terem aí. Por favor, anotem. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui toda essa lista. Vocês podem imprimir isso. Guardem que vocês vão ter esse roteirinho. Se tiver acontecendo o Jogos, você vai falar, não, esse nome aqui o professor Bona avisou a gente. Peraí, deixa eu assistir esse cara aqui. Deixa eu assistir essa moça aqui. Vocês vão ver que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Vamos para os nobres, então. Natação feminina, nesse vídeo. Começando com a estadunidense Kate Ledecke, né? Essa, eu acho que vai colecionar a medalha lá. Eu acho que ela vai destruir. Eu acho. Essa Kate Ledecke, pra vocês terem uma ideia, ela é detentora do recorde mundial dos 400, 800 e 1.500 metros livres. Então, nessas provas, ela deve colecionar ouros, né? Eu, quando eu fiz aquela lista das top 5 nadadoras, as principais nadadoras, Kate Ledecke não estava lá, porque o número de medalhas dela é ainda pequeno. Ela é uma nadadora que está começando a carreira ainda, perto das outras, que tiveram já 3, 4 Jogos Olímpicos, né? Kate Ledecke deve... Ou vai diminuir muito essa diferença dela pra aquelas 3 nadadoras, aquele triple simpate das 3 nadadoras mais medalhadas, né? Ou ela vai diminuir muito essa diferença ou vai passar delas, viu gente? Fiquem tranquilos. Outra nadadora que vocês têm que ficar atentos é com a húngara, Katinka Russo. Essa Katinka Russo é uma fera. A imprensa apelidou ela de a dama de ferro. Essa Katinka Russo, não sei se vocês sabem, nos 3 primeiros Jogos Olímpicos dela, Atenas em 2004, Pequim em 2008, Londres em 2012, não ganhou medalha. 3 Jogos Olímpicos a seco. Deve ser difícil pra uma nadadora, né? Aí ela fez a seguinte mudança. Ela modificou o seu treinador e ela começou a treinar com um rapaz que era namorado dela e viria a ser o marido dela, que é uma coisa que frequentemente não dá certo. Eu não gosto de misturar esses departamentos. Namorado e marido é uma coisa, técnico é outra, eu sou o cara conservador, não gosto e em grande parte das vezes isso não dá certo. Mas no caso dela, deu certo. Porque já no Mundial de Barcelona, em 2013, ela ganhou medalha, e em Kazan, 2015, ganhou já as suas primeiras medalhas internacionais, mas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ela conseguiu 3 medalhas de ouro. 3 medalhas de ouro. Nos 200, 400 metros medley, que é uma prova pra nadadores completos, e nos 100 metros costas, ganhou uma medalha de prata. Então, Catinca Roussou fica de olho nela. Outra nadadora que vocês têm que ficar de olho, Simone Emanuel. Simone Emanuel, no Rio de Janeiro, aquela nadadora negra, ela ganhou a prova dos 100 metros livres. Então, a imprensa falou muito, até pelo fato dela ser afro-americana, aquela coisa toda, falou-se um pouco disso, isso deu uma repercussão maior à vitória dela, ela ganhou, e ela integrou a equipe do 4x100 americano, que ganhou também, evidentemente. Temos que ficar de olho nela. Outra nadadora, a sueca Sarah Jonström. Eu sou fã dela, né? Eu sou fã dessa mulher. Essa mulher, ela começou os campeonatos internacionais dela no Mundial de Esportes Aquáticos em Roma, em 2009. Ela tinha 15 anos. Ela, com 15 anos, foi para o Campeonato Mundial e ganhou nos 100 metros borboleta. Sarah Jonström é uma borboletista. Ela é nada crau também, compõe revezamentos e tal. Mas ela é borboletista. É uma fera. Nos Jogos Olímpicos do Rio, ela ganhou três medalhas. Ouro no 100 borbo, quebrou recorde mundial, prata nos 200 metros livres, com recorde nacional, e uma medalha de bronze no 100 livre. Então ela quebra o galho no 100 livre. Pega um bronzinha. Temos que ficar de olho nela. Outra que a gente tem que ficar de olho também é numa australiana. A Austrália sempre vem com equipe forte, né? A Austrália tem uma tradição muito forte em natação, que é uma nadadora chamada Kate Campbell. Essa Kate Campbell tem uma história interessante a respeito dela. Ela é bicampeã olímpica, nada livre, é uma nadadora de livre, né? Nos Jogos Olímpicos de 2012, no revezamento 4% com recorde olímpico, e no Rio de Janeiro fechou o revezamento australiano, também que foi campeão olímpico. A Austrália ganhou o revezamento, né? No Rio. Mas na prova individual, dos 100 metros livres, inexplicávelmente, ela ficou em sexto lugar. Por que inexplicávelmente? Porque ela era recordista da prova, dos 100 metros livres, tinha sido o melhor tempo nas eliminatórias, com 52 e 78, o melhor tempo na semifinal, com 52 e 71, e ela, quando ela fechou o revezamento, quando ela fez o revezamento 4% da Austrália, ela fechou, e com aquela saída lançada dos revezamentos, ela fechou com, nas eliminatórias do 4% ela fechou com 51 e 80, e na final fez 51 e 97. Ela foi a única velhadora a nadar abaixo dos 52, no Rio. Chegou na final, sexto lugar. Eu fiz um vídeo sobre fracassos fortuitos, né? O que aconteceu com ela? Anos depois ela explicou. Sabe o que aconteceu? Na hora do bloco de partida, na hora das suas marcas, ela se mexeu. E ela fez a prova toda, achando que ia ser desclassificada. Porque hoje em dia, não se volta mais às partidas falsas, né? As partidas mesmo que o nadador queime a largada, a prova é nadada, e o nadador é desclassificado a posterior. Ela fez a prova inteira abatida, achando que com certeza ia ser desclassificada. E não foi. E não foi. Acabou em sexto lugar. Fez 53 e 24. Pra ela, um tempo ruim. Mas ela é uma fera. Essa mulher é uma fera. Temos que ficar de olho nela. Outra nadadora que temos que ficar de olho é uma canadense, Penny Olesiak. Nos Jogos do Rio de Janeiro, ela conquistou a medalha de ouro nos 100 metros livres. Ela conquistou a medalha de ouro. Aí você vai falar, professor, você falou que a Simone Emanuel ganhou os 100 metros livres feminino. Falei. As duas empataram. Houve um duplo empate na final dos 100 metros livres feminino no Rio de Janeiro. Houve um duplo empate no ouro. Duas nadadoras ganharam o ouro. A Simone Emanuel e essa moça aqui, Penny Olesiak do Canadá. Olho nela. Olho nessa mulher. Outra nadadora que a gente tem que ficar de olho é a norte-americana Regan Smith. Ela é uma nadadora de costas. Eu procurei pegar alguém bom de costas também. Dei uma diversificada, né? E ela é detentora dos recordes mundiais dos 100 e 200 costas. Né? Em piscina longa. Principalmente em piscina longa. E ela tem o terceiro recorde mundial. E ela tem um terceiro recorde mundial, além desses dois individuais no costas, ela tem um terceiro recorde no 4% medley. Porque ela, como nadadora de costas, ela abre o revezamento, né? E o tempo dela vale também. Então ela tem esse... Ela tem esse... Esse recorde no 4%. Temos que ficar de olho nessa Regan Smith também. Outra. Margaret McNeil, do Canadá. Outra canadense junto com a Penny Olesiak. Essa Margaret McNeil é uma japinha. É uma nadadora de ascendência oriental. Ela é canadense, mas ela é uma japinha. Ela é atual campeã mundial e detentora do nado borbo. Peguei uma borboletista aqui, assim como a Sarah Jonstrom. Essa McNeil fez parte da equipe canadense no campeonato mundial em 2019 em Guangzhou. Onde ganhou a sua primeira medalha de bronze no revezamento 4 por 100. Mas logo depois, ela ganhou a prova do 100 borboleta. Derrotando a Sarah Jonstrom. Que era só tetracampeã dessa prova em mundiais da fina. Portanto, essa japinha canadense aqui, tem uma que ficar de olho nela também. E, para não dizer que não tem nenhuma brasileira, depois desses oito nomes internacionais, eu peguei uma brasileira que a gente tem que ficar de olho nela. A melhor delas, a melhor delas, é a nossa nadadora de maratonas aquáticas de Águas Abertas, a Ana Marcela Cunha do Brasil. Essa mulher ganhou o prêmio, essa brasileira, ganhou o prêmio de melhor nadadora de Águas Abertas por seis anos consecutivos. 2010, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. É uma das maiores nadadoras da história da modalidade. Eles comparam ela só a uma russa chamada Larissa Ilychenko. A mulher é uma fera. A mulher é uma fera. No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em 2019, em Guangzhou, ela ganhou a medalha de ouro nos cinco quilômetros e nos 25 quilômetros, maratonas aquáticas, né? E nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, ela não só ganhou a medalha de ouro, mas fez uma dobradinha com outra brasileira, Viviane Jungblatt, que ficou com bronze. Então, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, nós tivemos duas nadadoras no pódio. A Ana Marcela Cunha com ouro e a Viviane Jungblatt na medalha de bronze. Bacana, né? Bacana. Agora, esses foram os nomes que eu selecionei. Anotaram aí? Peguem aqui na descrição do vídeo. Agora, tem os fracassos fortuitos, né? Eu já fiz um vídeo a respeito disso. Como aconteceu com aquela canadense. Ela nem era o caso de ela não estar bem naquele dia, às vezes não se adapta à alimentação, qualquer coisa assim, o clima, não fez bem a altitude. Isso acontece muito, né? No caso de Tóquio, não vai ser esse o caso. Tóquio não é uma capital muito alta, né? Mas, enfim. Mas, você viu o que aconteceu com aquela canadense? de ela ter dado uma mexidinha no bloco e nadou abatida pelo fato de que ela estava certa que ia ser desclassificada. Então, se não houver nada, essas nadadoras vão dar muitas alegrias pra gente. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, vou fazer um desse da natação masculina. Tem novidade boa aí. Tem novidade boa. Não percam, tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui. Se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito ainda, ativa o sininho pra receber as novidades. Mandem sugestões. Mandem críticas. Quem que eu esqueci aqui? Quem que eu esqueci? Vocês estão tristes aí? Você que tá aí de beicinho que eu esqueci tal nadadora, tal nadadora, mande aqui o nome das nadadoras que vocês acham que eu esqueci. Posso ter cometido alguma injustiça, mas pra mim essa é a listinha de ouro pros Jogos de Tóquio. Tá bom? Tchau.